Bom dia pessoas do bem Olha, vou tomar o meu café aqui agora Porque eu vou precisar sair Coloquei aqui, ó, café com leite Esse café aqui, ele tá com um pouquinho de açúcar Porque como eu fiz pro Vitor na garrafa Né? Eu já coloquei açúcar pra ele Porque ele não tem aquela paciência de pegar açúcar E ir colocando pra misturar, não Ele já gosta de pegar a garrafa, né? Já colocar no copo e beber Então aqui já tem um pouquinho de açúcar Um pouquinho de leite em pó Aqui tem uma banana que eu vou comer agora Porque o meu mamão que tá aqui, ó Ele ainda tá um pouco verdinho E vou comer também, ó, esse pãozinho de milho Gente, com erva doce Vocês não sabem o perfuminho delicioso Que tá esse pãozinho aqui com erva doce Estou com a voz fanha, pessoal Porque eu dormi com aquele bonitinho ali, ó Virado pra mim Aí tô com aquela voz horrível Sabe? Tipo assim, de como se tivesse resfriada Mas eu não tô, não Vou arrumar aqui a minha cama agora E vou ver se eu tomo um banho, né? Porque eu gosto de sair e deixar tudo arrumadinho Porque quando a gente chega da rua Chega cansada, né? Deixa eu mostrar pra vocês algo, gente Ninguém vai se identificar com isso Porque eu tenho certeza Olha a situação do meu óculos Nossa, o Victor falou assim Você não tem vergonha de mostrar, não? Falei, não, não tem, não Ele quebrou do lado de cá Ai, meu Deus Ele quebrou do lado de cá Aí eu emendei aqui com uma fita isolante Só que o cabinho dele já perdeu E aqui eu soldei ele desse lado Resumindo Sabe o que eu tô querendo mostrar isso pra vocês? Amanhã eu tenho exame de vista, né? Pra poder renovar minha carteira de habilitação E é esse óculos aqui que eu vou levar, ó Porque não deu tempo de ir fazer exame de vista Nossa Porque eu sempre faço com a Maria Eduarda Da Maria Eduarda agora lá pra março Eu tenho que ir lá, né? Pra ela poder fazer Então só em março que eu vou poder voltar Pra poder fazer o meu Eu não marquei antes Tô com essa situação de óculos aqui Riem à vontade Porque o Victor falou assim Cara, como é que tu vai ter coragem de mostrar? Eu tenho Se vocês irem aqui em casa e olhar isso Que vocês vão ver Então Deixa eu arrumar minha cama aqui, né? E já, já eu volto Tomei um banho rapidinho Eu vou ter que levar o Victor Lá numa cidadezinha chamada Ubar Que fica duas horas daqui Que todas as vezes que ele pega testado Na verdade, gente O Victor pouco pega testado Já por conta dessa molação que é, né? Eu já vi o Victor trabalhar Urinando sangue E não dar testado por conta disso Porque todas as vezes que dá testado No trabalho dele Ele tem que andar, tipo assim É... 200 quilômetros Pra poder entregar um testado E não adianta Outra pessoa não pode fazer isso É ele que tem que fazer Não interessa A não ser assim que ele tiver acamado, sabe? É... Em hospital Nossa, é muito estranho Então as vezes pra evitar essa molação Ele prefere trabalhar Ruim mesmo Do que ter que dar testado E... Dessa vez nós tivemos que dar Porque não tem como ele calçar E o... O sapato que ele precisa Pra poder trabalhar Então por isso que Toda vez que tem que dar testado Eu tenho que ir lá E eu tenho que comprar Um outro filtro solar Pra mim Sabe por quê? Esse aqui que eu comprei Ele tem uma corzinha, né? E as vezes me incomoda O fato de eu estar Com essa corzinha no rosto Porque ela acaba Ficando diferente do pescoço Sabe? Então me incomoda Um pouquinho Porque a hora que eu passo aqui Até que eu não vejo Tanta diferença não Mas daqui a pouquinho Gente, passa uma... Sei lá Uns 20 minutos Parece que oxida Por conta de oxigênio e luz Quando vê eu já tô com o rosto De uma cor e o pescoço do outro É horrível E vou lá assim mesmo Não vou fazer maquiagem Nada não Porque... Gente, sério Eu não gosto de muita maquiagem Sabe o que eu tava olhando Outro dia? As vezes quando eu preciso Fazer uma maquiagem Mais carregada Eu não sei se vocês Têm essa impressão Eu chego muito perto Assim do espelho Parece que a maquiagem Acentua ainda mais As minhas linhas de expressão Igual eu tenho um pouquinho De linha de expressão Aqui em cima, né? Tenho um pouquinho aqui E sim, já tô Daqui a pouco Tô chegando nos 40, né, pessoal? Então tem um pouquinho, ó De linha de expressão aqui Aqui É... Então assim Eu acho que quando eu passo maquiagem Eu não sei se vai juntando Aí eu dou um sorriso assim Porque, nossa É muita risada também Essa marca de expressão Aí fica tudo assim Craquelado Então às vezes eu prefiro assim Então assim Aparenta muito mais Os defeitos, né? Que eu tenho no rosto Do que quando eu tô natural Por exemplo Então assim Eu consigo me achar Muito mais bonita Natural Sabe? Sem precisar ficar passando base Muitas vezes eu passo Só uma sombrinha aqui no olho O filtro solar Não passo base Não passo nada Sério Eu prefiro mil vezes Cuidar do meu rosto Com um bom sabonete Igual faço tratamento Com dermatologista Por conta da rosacea Que eu tenho aqui Olha só pessoal Como melhorou Né? Melhorou muito Agora nem dá pra ver tanto Né? Porque eu passei o filtro solar Que tem uma corzinha Mas se você voltar o vídeo Aí um segundinho atrás Você vai ver Que não tá tão acentuado assim Então eu não gosto De muita maquiagem Muitas vezes Quando eu... Eu acho que é até por conta Disso também Que eu não aprendo Tanta maquiagem Apesar de que Eu gosto de ficar Assim treinando Pra uma hora Que eu precisar Carregar um pouquinho mais O rosto Eu pegar e saber Né? Não ficar tão perdida assim Mas o que eu gosto Mesmo é de passar Um filtro solar Um batonzinho Corrigir a sobrancelha E tá ótimo Eu me sinto super bem Desse jeito E eu tô aqui maquiando Sabe o que é bonita Da minha filha Soltou a pérola aqui? Pérola não Mamãe ficou feliz Que ela se sinta assim Ela olhou lá pro lado Ela tava deitada Na cama dela O que foi que você disse? Na verdade mãe Eu falei do lúcio Porque eu já sei que eu sou linda É Eu entendi ela falar assim Nossa mãe Olhando ali agora Pro espelho Gente como eu sou linda Mas ela fala toda hora Que ela é linda Linda, linda, linda E é muito linda Parei aqui no mercado Pra poder almoçar Porque na estrada Não vai dar tempo Né? De parar pra almoçar Então coloquei aqui Salada Um pouquinho de japonês Couve refogada Essa carne aqui é Se não me engano Gente é patinho E um pouquinho de arroz Integral Cheguei em Ubar Pessoal Vou mostrar pra vocês Um pedacinho Da cidade de Ubar Não sei o tamanho Porque sempre quando tem que vir aqui É só esse trajeto mesmo Que eu faço E é só essa visão Que eu tenho Cheguei aqui surdinha Por conta do barulho De estrada Não tô escutando nada Tomando um cafezinho Já tá ali fazendo Ah, amor Tadinhas Dependendo do horário Que vai ao vídeo Tinha gente que tava me assistindo No trabalho Às vezes a gente mostra Aqui uma comidinha gostosa E tem gente na hora do almoço Falando assim Hoje não castiga não Olha lá gente Tá passando a língua na colher Deixa eu falar pra vocês Chegamos agora há pouco Deu pra ver que a gente pegou Um chuvão, né? Inclusive tem muita gente Me perguntando Como que anda a situação Aqui da cidade Onde eu moro, né gente? Porque apareceu aí nos jornais Que a gente teve pontos Aqui de alagamento Inclusive uma das minhas irmãs Mora num dos pontos De alagamento Outra irmã minha Mora no segundo ponto Que é onde assim Nossa, teve muita gente Que perdeu tudo A sorte da minha irmã É que a casa dela Fica no alto Das duas Então graças a Deus Não atingiu Mas ó Teve gente que morreu Porque carro foi arrastado Nossa, é castigante E aqui Quando chove Lembra que eu falei Nos últimos vlogs Com vocês É assustador Todo final de ano Parece uma coisa Acontece alguma coisa Relacionada a chuva Eu vi Eu gastei duas horas Pra poder ir Pra voltar E eu gastei Um pouco mais Porque eu tive que Reduzir um pouco A velocidade Por conta disso Vocês viram aí Que eu até tomei um banho Porque alaga tudo A gente fica Sem visibilidade Nenhuma mesmo Vou dar uma ida Ali no shopping E vou comprar também Um chinelo Vou ver roupa branca Pra poder passar o ano novo Vitor e Duda Já tá com roupa branquinha Giselinha Não tem roupa nenhuma Branca Pra poder passar o ano novo E eu gosto De passar o ano novo Assim com uma roupinha branca Então eu vou lá E vou levar vocês comigo Claro Depois de mil anos Procurando uma vaga Sim gente Resolvi vir no shopping Hoje Achando que não tava Tão cheio Mas foi um custo Já pra achar a vaga Então senão Tá muito cheio o shopping Cheguei aqui Numa loja E eu tô experimentando Esse shortinho aqui Branco Ó Ele é um pouquinho Mais compridinho E ele tá com pressão Gente Olha aqui o preço 4 de 12,47 Gostei muito do preço Aí ele é bem confortável Tem essa blusinha também Só que eu não gostei Dela aqui no colo Ela ficou estranha Sabe Parece que tá torta Ou então eu não soube Colocar ela Ó Mas nossa Parece ser tão fresquinha Aquela mãe Que não pode ver nada Pra filha Gente Lembrei da Maduzinha Olha Flamingo Só que esse aqui Nem iria caber nela Né E eu vim disposta A não comprar nada Pra ela não Porque ela tá com muita roupa Quem tá precisando É eu e o pai Nem liguei minha árvore De Natal hoje Porque eu fiquei mais fora Do que aqui em casa Né Maria Eduarda Chegou agora Tá ali no computador dela Vou colocar ela Pra tomar banho Gente Meu cabelo natural Fica muito bonito Né Quando eu não tenho Que me preocupar Nem pentear ele Lavei ele aquela hora Pela manhã Ó Secou lindão Já tá na cor original Nossa Eu amo ele desse jeito Sabe Com volume Deixa eu mostrar pra vocês As comprinhas Que eu fiz lá no shopping Na verdade Eu saí daqui Pra ir lá comprar Uma roupa branca Só que na verdade Eu tô precisando de roupa Então eu acabei comprando Dois itens a mais Porque a blusa branca Eu acabei não comprando Gente Gente o shopping Tá assim Pior que eu arrependi De não ter procurado Mais um pouquinho Sabe por quê? A tendência é ele piorar E não comprei também Um chinelo Que eu tava precisando Pessoal Comprei esse shortinho preto Então vocês vão me ver Muito de shortinho preto Por quê? Um é aquele que eu não tiro Né Ele é varal e corpo Hoje eu não tô com ele Porque ele tá lá lavando Então eu comprei um Parecido com aquele Esse daqui não tem bolso O outro tem Então ainda vou gostar Ah não Ele tem bolso aqui atrás Não é um negocinho falso Achei ele bem bonitinho Amo muito shortinho Assim ó Ele é mais cinturinha alta Esse branquinho aqui Que eu experimentei lá Com vocês Ó lindão Gente paguei um Nossa um pressão Ele tem bolso do lado Mas a menina Que era o último Acho que é até por causa disso né Que ele tava nesse preço assim Nossa lindão mesmo Então ele E comprei esse macacão aqui Lindo Que a hora que a Maria Eduarda vê Ela vai pirar Ele é pantalona assim ó Então dá pra eu usar Com uma sandália mais alta Um a zero Por pacote de torrada Não que isso Dois a zero Dois a zero né Gente mil anos Pra garota Poder aprender A abrir uma torrada Misericórdia Ali em cima Tem dois pontos vazios É Pois é Porque agora né Mamãe vai comer Uma torradinha aqui Mas mamãe tá cheia Porque eu comi Sabe o que lá no shopping Digão né Não não comi Digão Comi arroz Feijão Tinha batatinha frita Mãe Pai batatinha frita Conta pra ela pessoal Ela não quis ir lá no shopping Com a mamãe Mamãe comeu um pouquinho De batatinha frita O resto eu dei pro papai Não Abre aqui É Aí eu comi batatinha frita Comi um pouquinho de batatinha frita Tava croque croque Mas ela tava meio oleosa Mamãe deu pro papai Um pouquinho de salada de alface Com tomate E uma cenoura Que tava Tipo assim Vestígio de cenoura Mas a comida tava tão gostosinha Feijão tão temperadinho Tá vendo Próxima vez Você vai com a mamãe Fazendo vontade Fazendo vontade Pra hora que eu falar assim Duda Vão no shopping com a mamãe Mas eu me arrependi depois Eu falei assim Nossa que fome Poderia estar com a comida de gão agora E aí Um a zero pro pote Quatro a zero É isso aí É uma fisioterapia Vamos lá É jeito Não é força É jeito Não O pior que é força mesmo Então peraí Segura aqui Vamos ver Eu vou comer uma torradinha aqui Essa geleia aqui É de frutas vermelhas Eu sempre tentei fazer isso Mas eu vou comer só um pedacinho Sério Porque a mamãe tá bem cheia Foi só pra eu poder matar a vontade Porque eu vi você comendo geleia Gente Duda tá crescendo tão rápido Ela tá quase no meu tamanho já E olha que eu tô com um tênizinho aqui Que tem um pouquinho de salto Mas ela tá quase no meu tamanho Ontem eu fui dar um abraço nela Ela tava batendo já no meu queixo Ela tava aqui assim Mas eu tô aqui Não Assim não Você tá exagerando Tá exagerando Mas eu vou ficar assim Pra protecionar a câmera direitinho Olha como eu pareço gente É Não Mas ela tá bem grandinha Já tá ficando a mocinha da mamãe já Quando mamãe vai no shopping Ela já não quer ir com a mamãe mais É só porque eu vou abrir meu cabelo antes Ah tá vendo Já não tá querendo mais sair tanto Com a mamãe assim não Pessoal Gostaria que você avaliasse o vídeo Que é importante E eu vou ficando por aqui Beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau